Como é difícil de afetar Estes rumos que a vida traz Quindados têm guerras, multidões Pessoas têm rumo, têm opinião Gente correndo sempre atrás Do bom e dinheiro, grande ilusão Gente correndo sempre atrás Do bom e dinheiro, grande ilusão Não podemos viver assim Com tanto ódio a nos seguir Entre a casa e o cazador Quem é que eu sou? Onde é que eu vou? Gente correndo sempre atrás Do bom e dinheiro, grande ilusão Gente correndo sempre atrás Do bom e dinheiro, grande ilusão Bárbaro lá, onde é que eu sou? Quem é você? Correndo assim Para o cara olhar, onde é que eu estou? E quem é você? Correndo assim Quem é que eu sou? Correndo assim Quem é que eu sou? Correndo assim Gente correndo sempre atrás Do bom e dinheiro, grande ilusão Gente correndo sempre atrás Do bom e dinheiro, grande ilusão Gente correndo sempre atrás Pobre, pobre de amor, é de uma ilusão Gente, gente, correto, sempre, sempre a paz Pobre, pobre de amor, é de uma ilusão